Olha a noite desse domingo, 23º Batalhão da Polícia Militar da cidade de São Mateus apresentou o indivíduo que estava armado com um revólver calibre 22. Olha aí meu irmãozinho, cano reforçado, o cabo com uma espessura bem volumosa para o apoio das mãos e aqui a máquina de fazer defunto. Nós vemos aqui nas imagens várias munições, inclusive uma caixinha aqui com munição se ele quisesse ser convocado para ir para a guerra lá na Ucrânia, ele já podia ir porque munição aí é o que não faltava com esse rapaz que acabou sendo conduzido até a delegacia regional aqui da cidade de Bacabal. Está sendo confeccionado o boletim de ocorrência nesse momento, os procedimentos aí feitos pelos policiais militares daquela cidade. Você poderia falar com a gente para saber a razão de você estar portando essa arma de fogo? Seria motivo para você se defender? Alguma ameaça que você está sofrendo? Qual a razão de você estar utilizando esse revólver? Você ia cometer algum assalto? Então qual era a intenção de você estar usando uma arma de fogo? Você foi preso alguma vez já? Você estava lá numa festa, foi para brincar, para se divertir um pouco? E agora, como é que fica a sua situação aí? A arma ali tem a numeração raspada? Comprou ela por quanto? Sua arma? Pagou quanto por ela? A guarnição de serviço estava fazendo rondas na cidade, quando recebeu uma ligação anônima, informando que teria um indivíduo em um estabelecimento comercial da cidade, um bar, e que estaria em posse de uma arma de fogo. A guarnição deslocou até o local e conseguiu avistar de pronto o indivíduo, e conseguiu interceptá-lo, né? E conseguiu recuperar uma arma de fogo, né? Calibre 22, com 55 munições. Bastante munição. E ele chegou a dizer qual o motivo que ele estava com essa arma? Para quê? O que ele ia fazer naquele local? Não, ele não falou nada. Não quis falar nada, simplesmente também não reagiu à abordagem policial, e apenas foi conduzido. Cabo, a polícia militar tem alguma informação sobre a vida passada do conduzido? Não, a gente não tem nenhum relato acerca desse indivíduo. Nenhuma passagem policial. É desconhecido para a polícia militar de São Mateus. Ele chegou a dizer alguma coisa sobre a utilização da arma? Qual seria o motivo? Também não quis falar. Permaneceu em silêncio. Mas eu queria só frisar, né? A importância da população em si cooperar com a polícia militar, né? Nessas denúncias anônimas, foi uma denúncia anônima que fez com que a gente chegasse até esse indivíduo e capturasse uma arma que possivelmente, certamente, não seria para boa coisa. A pessoa está armada, certamente. Muitos são para a defesa, sim, quando se é legalizado. Entendeu? Quero frisar isso, quando se é legalizado. Agora, uma arma sem nenhum registro não é para boa coisa.